Bom dia, gente! Parece que eu tô chorando, mas é porque acabei de pingar colírio. Eu acabei de chegar aqui hoje, é domingão, são 10 horas da manhã e vamos lá para mais um dia de aula de curso de japonês. Vamos ver se esse negócio entra na minha cabeça. Acabei a aula, gente. Na verdade, já cheguei em casa, até eu já ganhei uns docinhos aqui. Ele mandou escolher três, eu escolhi esses daqui, eles gostam desse. Foi muito bom, hoje só tinha eu e o paquistanês, os pessoal lá do Vietnã. Eu acho que eles devem estar trabalhando bastante, porque eu acho que eles trabalham em fábrica também, não tenho certeza. E daí faz tempinho já que eles não vão, mas é muito bom, gente. Distrai a cabeça, sabe? Dá uma... Nossa, você esquece de tudo. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? Caramba, já era pra mim estar mais avançada, né? Ô, língua, difícil de entrar na minha cabeça, mas vai entrar. Gente, olha com quem estamos aqui. Oi, gente. Oi, gente. Agora o Nenê dormiu. Nenê dormiu e a gente chegou num shopping. Então vamos lá, que a gente enrolou demais procurando um estacionamento. Tá cheio, gente. Acredito? Tá muito cheio. Chegamos no Paraíso, gente. A gente tá aqui na loja de brinquedo. Não? Esse é do Apaman. Eu quero um brinquedo de bloco pro Kaito, mas não é desse aqui, não. Achamos. Esse aqui que eu quero levar pro pé. Peraí, Kaito. Peraí. Achamos, gente. É esse brinquedo aqui. Só que aqui tá salgadinho o preço. Eu vou olhar em outra loja. E assim é muito pequenininho. Apesar que vem 42 peças. Ah, que eu comprei pra ele tinha sido isso aqui. Pra ver se ele brincava, mas agora que ele tá brincando. E bastante, ó. Ele adora. Então, filho, a gente vai lá em outra loja ver se tem, tá bom? Esse daqui também no Amazon tá mais barato. Tá caro aqui, hein? 8 mil. Ó. 8.228. Filho, é o elevador. Ah, nem tá funcionando aí a escada. Sai daí. Tadinho, gente. Encostei nele e deu choque. Já começou o choque. Tadinho. Vamos, vamos agora nessa loja. Essa loja vende brinquedos. Aí eu quero dar uma olhadinha. Porque lá em cima eu não achei nada. E achei caro, né? Gente, ainda bem que eu vim nessa loja. Eu achei. Tá aqui, tá bem mais barato. Vem 80 peças. Acho que 80 peças tá bom, né? Ele adora isso aqui, gente. Ele tá com meia dúzia de peças lá e ele brinca todo dia com esse negócio. Então, eu vou levar um desse pra ele. Ai, o neném quer descer pra fazer bagunça. Pera aí, neném. Pera aí. Vamos. A gente achou, ó. Cadê, neném? Cadê? Mostra, Pepe. Olha lá, Pepe. Olha lá, Pepe. Vamos levar um? Eu pego. Qual? Ah. Vamos levar esse aqui, ó. Esse. Vamos? Vamos. Esse igual esse é, né? Não. Aí, ó. Você vai brincar e vai guardar tudo aí dentro. Beleza? É. Não. 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 Não vai. É porque aí você vai pechar. Vai. Então, ele cansou e decidiu assistir Mário na TV que dá três e sua mãe dele. Chama, filho. Pepe. Fala, vem, Pepe. 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 Chama, Pepe, filha. Vai, Caio. Vamos. Gente, bom dia. Na verdade, boa tarde. Já são quase três horas da tarde. Acabei de vir lá da prefeitura. Eu fui lá. Todo mês eu pago oitocentos ienes na escola do Caio, né? Esse mês veio cinco mil e trezentos. Tipo, aumentou muito de uma hora pra outra, sabe? Eu fui lá ver o que aconteceu. Ela explicou que a partir de agora não tem mais desconto, né? Vai ser sempre esse valor aí. Que antes, como o salário do antes era bem baixo, era um valor baixo. Agora que o salário dele aumentou porque ele trocou de serviço, aí aumenta também. Só que assim, aumentou, mas não aumentou tanto assim pra aumentar a creche, sabe, gente? Mas é isso. Fazer o que? Não tem o que fazer. Aí eu perguntei pra ela se quando eu for trabalhar também vai aumentar mais ainda. Ela falou que não, que vai ficar sempre esse valor. Aí ela tava falando lá do preço da Amy. Quando a Amy entrar ia ser dez mil mais ou menos a mensalidade. Falei, mas ela é terceira filha, né? Aí terceiro filho não paga. Não paga a mensalidade, mas vai pagar a comida, né? Esse valor da creche do Caio também é a comida. Enfim, gente, tudo paga nesse Japão. Mas tá bom. Agora eu cheguei aqui. Eu fui lá no tiozinho que eu sempre compro as coisas de verdura. Tava fechado. Hoje é quarto. Eu esqueci que hoje é folga dele. Faz tempo que eu não vou lá. Mas aqui que faz tempo também que eu não venho aqui fazer um supinho hoje. Vamos ver, né? Tô tão desanimada, gente. Vamos ver se eu consigo fazer. Aí vamos ver se tem uns ingredientes que são. Hoje eu trouxe sacola, gente. Só ali na entradinha. Já tava tudo muito caro. Então eu vou lá no outro. Se é que eu vou ter coragem. Vou lá em casa primeiro. Esse mamãe, esse papai, esse nenê. Ah, mas é lindo esse desenho do Caetou. É a nossa família. Nindim peito? Ah, cenoura. Esse batia. Esse é bom dia, sol. Ó, um pedaço de pão voando. Não é pra você tampar aqui, garota. Ah! O Caetou? Não. Esse é do nenê, né? Ah! Se eu ganhou ontem. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Pede ajuda pra irmã. Ui! O que não chegou? Vai ficar tudo... Nossa, que grande! Caixa grande! Irmã, o nenê não chegou pequeno! Uau! Vamos ver, vamos ver! Tem que tirar a rota. Ah! Muito mais! Nossa, que grande! Pera, cara, você não pega. Que lindo! Olha, nenê! Olha, nenê! Olha, nenê! Olha, nenê! Azul! Aimi! A caixa é na caixa? Uma caixa em outra caixa. Olha, nenê! Pega, 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 pepe! Pega, pepe! Pega, pepe! Pega, pepe! Daqui! Não, daqui, mamãe. Pega! Pega, pega, pega. iPad, pega, trud lamb ku recharge que plum ra. Oh! Pega, banca, Natasha. Pega? Não, daqui, vamo girar, né?! Pega, pulolina! Olha, nenê! Pega, pulrea! Pega, pulita! Pega, pulita! Pega, pulita! gostei me gostou eu sei que ele solta a gente ele solta a cabeça e solta isso aqui solta não sei como faz olha o olho dele cai só ai que legal hoje eu recebi um presente de mim mesma para mim mesma chegou hoje chegou na hora do almoço alfazer o bolsonaro que chegou nem consegui abrir mas vamos abrir juntos e deixar eu ver né dona em olha só olha só peraí deixa eu não tirar tcharam gente eu comprei um kindle é kindle é que vem todo lacradinho vamos ver tcharam nossa precisa comprar uma capinha que bonitinho bem pequenininha gente é para ler livro eu gosto de ler livro sabe e daí meu seu gente no celular eu tenho uma notícia muito ruim para dar meu celular ele está indo embora ele está com umas listras assim na que você não sei se não consegue ver mas ele está com umas listras aquelas listras que fica na tela e ela vai se alastrando sabe então a câmera está uma porcaria os aplicativos a uma porcaria pode ser porque também está carregado né eu vivo apagando os vídeos que eu gravo porque eu gravo tudo pelo celular mas ele está carregado de foto de coisa aí eu comprei um kindle para mim ler meus livrinhos vamos ver se é bom se eu me adapto na verdade eu gosto de ler livro livro de papel mesmo sabe só que aqui é eu não encontro né assim que eu gosto e às vezes é muito caro e às vezes para trazer para mandar para cá também não dá sabe porque fica muito caro o frete né porque ele é pesado mas enfim gente é este meu presente agora preciso de uma capinha e preciso que dona em mim me deixe ver não é impossível ela chegou na fase dos dois anos e ainda não tem a tempo em português português no fio gente foi buscar caetô e agora já viemos aqui no mercado né minha preta vou comprar leite não quero ser filmado você já está lá no doce quero doce e aí tá bom pode e tá bom e agora a culpa estamos negociando doce ele quer sucrilhos então ele deixou o yakult assim não vai pegar direitinho que linda oi abelha aqui olha tá vendo umas florzinha será que é aquela do negócio do cheirinho que eu comprei esses dias que só dá nessa época tão cheiroso olha que bonitinho de longe parece que tá quando as folhas tá ficando amarela né por causa do outono que vai cair mas não é cheio de florzinha que gracinha eu vim andar um pouquinho com a senhora em mim né filha vamos tá caindo na sua cabeça a folhinha tá caindo as florzinha tá ali na sua cabeça você ficou brava por causa disso vai ser calor hoje gente vamos aí eu dormi lá aquela ali a roupa que eu recolhi tem que guardar já estendi roupa tomei banho é e vim preencher aqui aproveitar que ela tá dormindo ela não deixou quieta hoje aí me tem vacina gente ela tem três vacina para tomar e daí logo quando ela nasce eles já dão aqui né é um papel para você preencher que com os dados dela endereço tal e se tem alguma doença se aconteceu alguma coisa é nesse sentido né um questionário aqui para saber se hoje ela tá bem se ela tá com febre então toda vez que ela vai tomar vacina ela tem que preencher esse questionário aqui é um questionário para cada vacina no caso hoje são três vacinas são três reforços é eu não sei direito qual que é a vacina mas são três e é isso é o reforço né então vou preencher aqui daqui a pouquinho a gente vai lá na clínica da injeção nessa menina aí já até avisei a professora do caito né que hoje eu vou buscar ele um pouquinho mais tarde porque eu tinha que levar lá na clínica né e aí tem horário lá na creche né então se a gente passa do horário eles cobram né aí ela perguntou tudo bem se você passar muito do horário bem ser cobrado que achou ganha aí né que não tem que fazer se passar do horário pode cobrar né então é assim se você atrasar um minuto esse um minuto já vai ser cobrado como se fosse a hora toda toda sabe mas eles não ligam né se você precisar atrasar se você avisa melhor né se você precisar atrasar muito a creche funciona dependendo da creche funciona até seis e meia ou até às sete e meia aí você avisa antes você paga paga depois não paga na hora e às vezes se for ficar até muito tarde tem que ter um lanchinho né que eles fazem um lanchinho lá mas não tem problema quanto a isso agora deixa eu preencher aqui os nominhos dela os dados dela pode ser em português mesmo aí eu só botei só acho que só é parte chata aqui que tem que traduzir né que nunca lembro questionário depois eu vou copiar essa parte aqui né que eu sei que aqui esse aqui já decorei que é com quantos quilos ela nasceu é que teve algum problema no parto alguma coisa assim é que está tudo bem é a minha peça tadinha toda feliz achando que vai passear vamos gente tá cedo ainda a clínica tá fechada agora tem que esperar o que é que está tudo bem é que está gostoso Bom dia Fala bom dia Vamos meninas Vem aqui Bom dia gente Tudo bem com vocês Hoje é um sábado E olha quem me tirou De casa cedo Não são nem 9 horas da manhã Fala eu quis vir fazer minha rotina Minha rotina não Tô com sono ainda Tô com sono não né gente Acordei era 5 horas da manhã E eu acordei e já levantei porque eu queria um minuto de silêncio Mas eles acordam cedo E aí essa daqui acordou Querendo caminhar Querendo sair de casa na verdade Então eu vim caminhar com ela Tá bem friozinho mas tava com friozinho gostoso Friozinho de outono Nem sei quantos graus tá Vou olhar E aí vim caminhar com ela gente Olha Que menina Vem aqui É O Caori já saiu de casa também Saiu agora cedo Vem um menino Chamar ela Um japinha Vem neném E daí ela foi brincar Então a Emí já ficou doida né Querendo sair junto O Betá Vamos Por que que você tá brava aí Oh Oh Tchau. Já voltei lá em casa, já pus uma roupa na senhora Amy que tava... Tá frio, gente. E aí ela tava de blusa de manhã, né? Mas em casa é quentinho, né? Tá quentinho ainda, né? Então ela arrancou tudo. Aí eu voltei pra casa, coloquei uma blusinha nela. Né, Amy? É, aí ela abriu o berreiro hoje, ela tá num chororô, gente. Ontem ela tomou as três, acho que eu nem filmei mais pra vocês, né? Ela tomou as três vacinas ontem e aí ela ficou tão chateada, coitadinha. Ela chorou tanto. Vamos. Aí eu tava preocupada também com o Kaito, que eu tinha que buscar ele. Acho que eu nem filmei mais pra vocês, mas enfim. E hoje ela amanheceu meio quente, eu tinha até achado que tinha dado febre, mas não, tá de boa. Mas ela tá meio assim, chororô, sabe? Ainda, né? Mal sabe ela que... Ó, onde você vai? Vai cair. Cuidado, hein? Vai cair no arroz. Ainda tem arroz, gente. Aqui ó, eles ainda não colheram não, mas já vai colher já. Ficando na época. Então, mal sabe ela que semana que vem ela tem outra vacina, gente. Eu acho que é a última. Aí depois acho que é só ano que vem, graças a Deus. Mas essa daí é da... É... Se eu não me engano é a enciflite japonesa próxima. Eu acho que no Brasil não dá essa, né? Mas aqui dá. Tava um azul tão bonito, mas olha o tempo já fechando. Acho que vai chover. Ela procurando o beco. Olha aqui, menina. Ó, a mão dela vem por aqui. Aí ela quer vir pelo beco. Né, Aimi? Tá vendo? Como é que sabe? Um serzinho desse tamanho. Já sabe tudo. Ó. Tireنا. Tireiizar, mãe. Tirei? Não? Tireiны! Tirei que seja. Tireiinhos. Tireiiese! QueDAihesAA! Um só, um só Troquei, gente, os docinhos Vamos Gente, é hora do almoço Estou com outro filho Porque os outros dois já estão lá na frente Agora a gente vai almoçar, adivinha onde? No sushi Vamos comer um sushizinho de sempre No carrinho Bom dia Bom dia A gente está brincando de fazer letras com abecedário Mas agora são sete horas Oito horas, acho Vai dar oito horas De um sábado Acabamos todos de acordar Quer dizer, Kaori, né? Eu acordei cedo antes também Criançada também Nós viemos aqui Jogar as garrafas Olha o meu look, gente Kaori, hoje está de look de moletom, calça legging e tênis Não é pretinha? Yes Papai, papai com um pouquinho É o que? É o que? O que é? O que é? Ah! Ah! bom dia gente depois de caminhar com as crianças bora para mais um dia de aula estou aqui já no estilinho de estudante, com o aderninho na mão, bora lá ficabei, graças a Deus, foi muito divertido bem legal, hoje só tinha eu e mais um aluno, então fica melhor né, quando não tem muita gente foi bem legal, acabamos, está um dia maravilhoso, um friozinho gostoso de outono agora vamos embora, ver o que a gente vai fazer hoje provavelmente a gente não vai fazer nada, mas o que eu fizer, eu mostro para vocês e gente, bom dia, cara de sono, mas já são 11 horas gente, já levei a Amy no parquinho né senhora Amy, ela está com sono, está brava e aí a gente foi agora ali naquele tiozinho que eu compro as verdurinhas, mas hoje ele estava tão tinha um tomate feio lá, enfim, comprei a selva, nasso, que é berinjela e gente, esqueci o nome pepino, aí agora estou indo ali no mercado para ver se eu compro, eu quero cabochá porque hoje à noite eu quero fazer uma sopa, vamos ver se eu faço e é isso, aí eu preciso comprar o cabochá, o macarrãozinho e um molhinho de salada lá e uma salada, é isso, bora Amy que está brava porque ela está com sono né Amy ou deve estar com fome também porque já era donos né Petra cheguei gente do mercado, vou mostrar para vocês o que comprei lá fui em dois né, fui no mercado, fui na Quitandinha, na Quitandinha só peguei três coisinhas e gente, a Amy dormiu, acredita? Estava com sono mesmo a Quitandinha foi a selva, foi o pepino e foi a berinjela do mercado eu comprei salada, cabochá, comprei, oxe, eu comprei duas cabochá, só veio uma cabochá, a selva, ó, salmão, eu fiquei pensando no cabochá que eu não estou achando o outro tá, aqui gente, tá aqui, coida é, comprei filhazinho de salmão, batata, duas, duas cabochá macarrãozinho que eu quero fazer a sopa a conservinha que eu gosto, essa conserva aqui é uma delicinha tá vendo, com 10% porque logo, logo ela vence, mas até ela vencer provavelmente já acabou é, temperinho temperinho, esse aqui eu só uso na pipoca, eu gosto de comer pipoca com a gelo moço, e esse aqui é o único temperinho que eu uso comprei de novo, novamente aquele molho de salada, que eu gosto, esse aqui é uma delícia mas tá vendo, eu não gosto de comprar muito ele, porque eu acabo muito rápido com ele, que ele é muito bom mas eu comprei novamente comprei um desse daqui, que é molho italiano, pra experimentar, sabe parece ser gostoso e comprei um café e banana e banana, que acho que eu já falei só isso, gente e só essas coisinhas, fora essas três coisas, né do que foi na quitandinha, deu R$2.976 eu já converti aqui em real, daria R$99,94 só essas coisinhas bom, tem o salmão, né salmão tava barato, tava racoinha cada 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 filezinho desse sai aí mais ou menos uns 3 e pouco sai mais ou menos R$3.36 cada filezinho desse mas tá bom, porque da outra vez que eu comprei ele tava quase o dobro, tava cento e pouco, né hoje saiu por cem e é isso, gente agora eu vou fazer almoço a vizinha chegou em casa e capotou tava com sono, nem queria que ela dormisse agora mas dormiu hoje eu vou fazer esse eu descongeli ontem o peito de frango eu vou cortar, vou temperar e vou fazer esse gente, vamos aqui comigo vou pegar o detergente vou buscar isso aqui detergente vou levar um desse azul já vou aproveitar e vou levar um amaciante também acho que é o azul hoje pronto, gente agora vamos pegar aqui a pastinha vamos aqui do lado vou pegar o alho aqui ah, e a cenoura precisa pegar a cenoura e alho vou pegar dois alhos que daí eu bato e deixo lá, né prontinho vou pegar uma cebola pronto, gente agora vou pegar um sorvetinho de chocolate ó sorveto de queijo tá, mas eu quero chocolate acabei de vir buscar Pepe e aí, Caetô e aí, Caetô como foi a sua escola? Caetô gostou Caetô gostou? você pulou corda hoje, filho? não não? não é? cuidado, mamãe isso, cuidado com o carro não é? não para, não para, não para, né, filho? vamos, vamos cantinho que o carro tá afim hoje tem Pinocó? não sei hoje não tem só depois que chove que tem é, Pinocó é cogumelo ela se acaba de rir ainda, ah que graça né, olha o que a sua dona me fez, arrancou o sapato ah, obrigada, agora deu né pra mamãe, neném, neném, onde você vai neném, vamos buscar o Pepe, vamos, quer buscar o Pepe tu gente, deu a hora, estou indo lá buscar o senhor Kaito, hoje o Kaito teve passeio da escola, então eu fiz um bantô bonitinho mas isso é assunto para outro vídeo que eu já gravei para vocês, então se você não é inscrito, você se inscreva nesse canal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe aqui seu like, seu comentário, eu amo ler o comentário de vocês muito obrigada sempre, beijos e até o próximo vídeo, tchau Tchau